Aqui você já sabe o que você consegue e hoje você vai aprender um corte sensacional. Um corte que você vai usar diversas vezes em várias receitas, que é o corte julienne. Ou se você é um caco, pode chamar de juliette, por que não? E é bem simples, é bem fácil, é um corte que vale para vários ingredientes, mas hoje eu vou te ensinar com uma cebola. O corte julienne nada mais é do que o corte em tiras. E pra isso, você já sabe, fez a garrinha? Com calma, sem pressa, vamos com calma, vamos cortando em tirinhas. Olha como é simples. Você pode fazer isso com uma cenoura, você pode fazer isso com um tomate, você pode fazer isso com uma cebola, por que não? Pra colocar numa salada, pra fazer uma cebolinha frita pra finalizar aquele risoto. As possibilidades são as mais variadas. Você pode fazer mais fininha, um pouquinho mais grossa, tudo vai depender da sua receita. Mas aqui você consegue. Então se você consegue, você também consegue deixar um like, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo, mandar pra aquele seu amigo. E é isso aí gente, a gente se vê no próximo Você Consegue.